Música Ai, quanta maravilha em Milão, Veneza, Torei Ai, cada italiana uma canção, Dizendo pra mim Ai, quanta maravilha em Milão, Veneza, Torei Ai, cada italiana uma canção, Dizendo pra mim Amor é meu, Eu faço um arrio Com o adeus do olhar, Eu tive também que cantar Uma canção, Dizendo pra mim Música Ai, quanta maravilha em Milão, Veneza, Torei Ai, cada italiana uma canção, Dizendo pra mim Amor é meu, Eu faço um arrio Com o adeus do olhar, Eu tive também que cantar Uma canção, Dizendo pra mim Música Ai, quanta maravilha em Milão, Veneza, Torei Ai, cada italiana uma canção, Dizendo pra mim Música Música Música